Como fazer um leque cabuloso, igual esse daqui? Segure o baralho exatamente desta maneira aqui. Com seu polegar na horizontal, treine e folhear carta por carta. Segurando o baralho desta maneira, você vai colocar sua unha na ponta do baralho, exatamente onde estão esses três dedos, mais ou menos assim. Agora você vai inclinar o baralho levemente pra frente e folhar as cartas, igual eu mostrei no começo. Fazendo tudo em conjunto, o leque será formado automaticamente. Agora é só treinar e mostrar pra geral, porque isso daqui é muito louco. Legenda por Sônia Ruberti